E ainda estamos em abril, mas daqui para julho, a junho né, é só um pulo e claro, a chegada das festas juninas. Já tem grupo de quadrilha profissional nos ensaios, uma rotina intensa que o repórter Marcos Gouveia foi conferir e a gente vê agora. Pode parecer que a época das festas juninas está longe, mas o trabalho desse grupo de quadrilha começa muito, mas muito cedo. Já no início do ano começam os primeiros encontros e em abril a correria de intensivão de ensaios dos mais de 60 bailarinos do grupo de quadrilha Mandacaru. Os ensaios acontecem todo sábado e domingo, sábado das sete até as meia-noite, uma hora, enquanto tiver fôlego a gente está ensaiando. E domingo das nove da manhã até uma hora, até enquanto o coração estiver batendo aqui a gente está ensaiando para ter um São João melhor. Muito ensaio porque a rotina de apresentações também é intensa. Entra junho e julho, são etapas do campeonato goiano e apresentações também, comunidade, outras regiões e até mesmo em outro estado também a gente é convidado para poder apresentar. E aí vamos até agosto, setembro, outubro com o Nacional, Arraia Brasil e o Centro-Oeste. Esse ano o grupo trouxe uma equipe de ensaístas e coreógrafos de fora. O Léo Araújo é bailarino popular de Pernambuco há 22 anos e trabalha com vários grupos de quadrilha pelo país. A gente está trazendo uma linguagem nova para o movimento junino de Goiás, com muita dança popular, com muito movimento de explosão, força. Então dentro dos desenhos coreográficos vai ser uma coisa muito impactante, eu posso dizer, afirmar isso para vocês. A galera é dedicada. O Eduardo está no grupo há 8 anos e a aparecida já de bota e saia rodada no ensaio é a primeira vez que participa de um grupo de quadrilha profissional. É difícil, é complicado, é bem cansativo, mas também é tão gratificante porque a gente vai aprendendo a cultura popular aqui na quadrilha e a gente vai criando afetos também, conquistando amizades e é muito bom. Dá muito trabalho a gente ensaiar, passa 100 vezes, mais vezes, mas é muito gratificante chegar lá no campeonato e ter um bom resultado. A Associação Cultural e Teatral Quadrilha Mandacaru existe há 11 anos e faz parte de um dos quatro grupos da Associação Pajap, das quadrilhas juninas de Aparecida de Goiânia. Grupos que levam a alegria da dança em uma das mais belas e ricas manifestações artísticas da nossa cultura popular brasileira. Brasileira